Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer mais uma parte das infinitas partes de Pink News. Pink News parte 1 milhão, mas é porque muita coisa aconteceu. Nós vamos falar o que a gente achou sobre o The Show, como é que foi, várias coisas que aconteceram na Pink Lancia nessas semanas. Mas antes, dá uma focada aqui, já deixa o seu like e se inscreve nesse canal, por favor. Sim, e comenta também que é muito importante pra engajar esse vídeo. O engajamento é muito importante pra qualquer youtuber. E se você gostar, já passa esse vídeo adiante e bora pras tretas da vez, polêmicas, notícias e afins. E vamos começar com um negócio aí que tem deixado os fãs de BTS e Blackpink todo mundo confuso, todo mundo animado, todo mundo sem entender muito o que que tava acontecendo. O que rolou? Porque Big Hit e o IG anunciaram parceria. Mas o que que isso significa? Podemos esperar BTS e Blackpink num incêndio? Então, gente, não é isso. Não é, é, não é bem isso. Pode ser que o dia aconteça, não sei, mas não é isso que isso quer dizer. O que isso quer dizer é que a IG tem uma subsidiária chamada IG Plus e a Big Hit comprou ações dessa empresa. Então, a Big Hit hoje possui 17% das ações da IG Plus. A IG Plus, ela é responsável por agenciar alguns outros artistas da IG, tipo modelos, já agenciou atores e também ela é responsável pela distribuição ali, tipo, de marketing, de produtos da IG. Então, é uma plataforma muito legal. E eu acho que em troca, estão até discutindo espaço no Weverse pros artistas da IG. Então, talvez, até a galera já tá conjecturando aqui no futuro, próximo, talvez a gente possa ver Winner, Treasure, Blackpink, Newiverse, junto com BTS, TXT, a família da Big Hit. Não sabemos, mas assim, ficamos muito felizes com a artista, porque o Bangpink se aproxima, quem sabe o... Quem sabe um dia, né? O Stan Twitter Talks, o que dá uma... Dá uma parada, né? A gente vê um pouco mais de interação. A gente sabe que agora o grupo pode até estar mais próximo, porque eles fizeram um trabalho juntos ali pro Tchocopiria, na Indonésia. Eles fizeram estados nisso, fizeram vídeos pro canal deles. Então, foi bem legal. Então, quem sabe a gente pode ver um Bangpink Club no futuro. Estamos mais próximos, né? Mais próximos do que estávamos antes. Agora, vamos pro nosso próximo tópico do Pink News, que é sobre o The Show. É, a maior parte do Pink News vai ser sobre isso. Sim, gente, porque teve muita coisa acontecendo no The Show. Tanto boa, tanto que deixou os fãs um pouco revoltados. Mas vamos começar com as coisas boas. O The Show foi o primeiro show online de Blackpink, que aconteceu agora dia 31 de janeiro. E foi um show transmitido pelo YouTube. Você tinha que se tornar membro do canal pra poder assistir. E foi transmitido no mundo inteiro. Sim. Blackpink arrecadou mais de 54 milhões de reais em 90 minutos. De acordo com o YouTube, haviam 280 mil espectadores em todo o mundo neste dia. É semelhante a 5 apresentações em estádio, que podem acomodar mais de 50 mil pessoas. Quando simplesmente calculado com o preço médio do ingresso online, a receita estimada é de mais de 1 bilhão de wonks. E durante o show a gente teve muitos momentos incríveis, marcantes, que a gente tem que vir comentar aqui. Eu acho que um dos pontos altos do The Show é que cada menina teve sua apresentação solo. É uma coisa recorrente nas turnês do Blackpink também. Só que elas prepararam coisas diferentes pra gente. E foram coisas incríveis. Bom, a gente vai começar pelo da Lisa, que eu acho que repercutiu demais nas redes sociais. Que foi a apresentação dela de Seis Sou, da Doja Cat, que foi um cover. Junto com as danças que só a Lisa sabe fazer, ela entregar. E todo mundo quer essa versão de estúdio disponível no Spotify. Precisa. Ela estava linda com aquele cabelo meio dos anos 70, parecendo uma diva disco. Ela estava lendária, ela entregou tudo. A gente também teve a Jenny fazendo a versão dela de solo, só que teve um remix diferente no meio da música. Sim, teve um rap novo que ela mesmo compôs. Foi tipo, lendário. Todo mundo estava no meio da apresentação, de repente mudou. Tipo, o quê? Sim, foi uma coisa que ninguém estava esperando. A Rosé apresentou a música solo dela, que está vindo aí, né? Gone, fez a rendição live dela. E ela ainda falou, pouco tempo depois, numa live que ela fez no Instagram, que aquilo lá seria uma upside que também teria MV. Mas não era a Titan propriamente dita do novo mini-álbum dela de estreia. Ou seja, teremos dois MVs! A gente vai vir muito alimentada! Gente, elas vão servir tudo e mais um pouco. E ela ainda disse na própria live que as duas músicas, tanto Gone, essa que a gente já chegou a ouvir, quanto a Titan mesmo, que vai ser o single principal do álbum, são muito diferentes. Então a gente vai poder ver Rock and Rosé e um outro lado da Rosé, talvez um lado dance. É o que eu gostaria. Eu também espero. Ai, olha, animadas! Só que eu acho que o ponto alto, que inclusive o Naver concorda, né? Porque a pessoa que ficou mais tempo nos Trading Topics mais altos, foi a de Sul. Sim, ela veio com uma apresentação solo da música Habits e ela simplesmente acabou com tudo. Ela estava vestida que nem princesa, ela arrasou nos vocais, ela jantou tudo. Ela fez todo mundo se arrepiar com a voz dela, ela não errou em nenhum momento. Gente, o que mais ela vai entregar pra gente em popularidade, em lugares que ela pode alcançar quando Snowdrop sair, que é o novo dorama dela, que já tem data de estreia, eu acho que vai estrear em maio. Gente, tudo, essa mulher, ela está servindo tudo pra gente. De Sui Supremacy, a gente está entrando. A gente está esperando um momento em que ela, assim, vai pra crescer. Veio aí. Outras partes muito impactantes no The Show foi quando elas viram apresentações inéditas de músicas do The Album e Sour Candy. Gente, elas cantaram salas. Feche. Ficou no Street Topics vários dias, foi tudo. Ninguém imaginava, de repente, o Sour Candy. Quê? Não, e elas entregaram tudo, tipo, várias salas diferentes, cada uma aprecia, né, no seu momento. Tudo. Sim. Teve a apresentação de Crazy Over You, que das músicas inéditas que elas apresentaram, né, pela primeira vez do The Album, foi a que mais impactou, porque tinha uma coreografia muito única. Única, maravilhosa. Uma coreografia que ninguém esperava pra música, Exatamente. Então, todo mundo ficou muito impactado com tudo isso. E uma das coisas também que deixou todo mundo com o coração quentinho foi o momento em que eles usaram cartas de Blinks pra poder compor o cenário do fundo enquanto elas cantavam a última música do The Show, que foi Forever Young. Gente, sério, esse ano é o ano do Blackpink. Elas estão com tudo não tão prosa. Fora tudo que elas fizeram, né, tipo, nessa live aí, de todas as quebras de recorde, de tudo que elas conseguiram adquirir, tanto de vídeo de dinheiro e de marco na cultura pop, ser uma das lives mais bem sucedidas da plataforma YouTube, cara, elas ainda conseguiram várias outras coisas, como, por exemplo, a música Love Se Girls, que se tornou a música mais bem sucedida pra um girl group no top delas do Melon, na história. Então, assim, elas estão com tudo não tão prosa mesmo e, ao final do The Show, as meninas deixaram recadinhos super fofos pra gente. A Dissu disse o seguinte, Todos gostaram do The Show? Espero que todos tenham aproveitado com segurança. E o mais importante, espero que os Blinks estejam felizes. Eu amo muito vocês, Blinks. Minhas membros que também trabalharam muito. Eu amo vocês mais. E a Lisa também falou o seguinte, Muito obrigada a todas as pessoas que deixaram o palco do The Show brilhar. Obrigada, Blinks, por apoiar o nosso primeiro show ao vivo. E as nossas membros, vocês trabalharam duro em 2021, sendo tão bom desde o início. Foi super fofo, foi um momento muito gostoso pra todo o FENU e pra todo mundo que é fã de cultura pop porque as meninas deixaram o seu marco ali. Só que a gente vai fechar com uma controvérsia e a gente quer que você já coloque a sua opinião ao final desse vídeo sobre o que vocês acham disso. Sim, gente, a gente sabe que o YG foi afastado da diretoria da YG. Ele teve que pedir demissão de diretor da YG por causa de todas aquelas confusões que saíram, aquelas controvérsias que saíram em 2019, o nome dele envolvido em muita coisa ilegal, coisa errada. Então, realmente, ele foi afastado da diretoria e pediu demissão da diretoria. Só que, querendo ou não, ele é o fundador da YG, então ele continua com um grande porcentagem das ações. Então, ele ainda está ali, tipo, ele ainda está acompanhando os trabalhos das pessoas ali, sabe? Mesmo que não seja o diretor da YG, ele ainda tem muito espaço na empresa. Só que, durante o soundcheck, as pessoas conseguiram ouvir a voz dele, no fundo, em algum momento. Era a voz de um homem, só que os blinks, né? Gay Netizens, gente. Gente, o povo é louco. Ninguém deixa nada escapar. Nada passa a partir da Gay Netizens e a galera começou a perceber que, talvez, aquela voz que aparecia um pouco, às vezes, no fundo do soundcheck podia ser o YG. E a galera ficou puta porque eles não querem mais associar a imagem do Young Young Sook com as meninas do Blackpink. O que vocês acham a respeito dessa polêmica? Comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso. Vocês acham que, tipo, assim, que é meio que nada a ver porque o cara que ele não... É o cara que fundou a empresa que elas trabalham e meio que descobriu elas? Ou vocês acham que realmente é... Tem que ser parado. Tem que ser parado. Não pode ser. Comenta aqui o que você acha sobre. Já comenta também o que o Sajardo deixou pra quem viu. E, gente, Pink News, a cada quinzena está rolando porque sempre tem coisa. Porque as meninas estão lá em cima, né? Exatamente. Vocês querem que elas colaborem aí com o BTS, que elas apareçam no Weverse? Já comenta aqui embaixo tudo o que vocês acham a respeito de tudo que a gente falou. Nós queremos. A gente sim. A gente ama você. Se inscreve no canal agora a gente pediu, passa de onde, comenta, engaje. É isso, gente. Um beijo. E aí Annião! 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 Annião!